Essa aqui é a quinta vez que eu venho aqui no CAPES Eu não encontro ninguém pra atender Nem pelo menos um vigia pra dar informação, nem um cartaz informando Sem que tá a saúde de Pinheiro Já tô vindo aqui a quinta vez atrás de uma consulta pra minha filha No CAPES de Pinheiro Ninguém pra atender, nem um cartaz informando porque tá fechado Nem sequer um vigia, um porteiro Essa é a atual situação da saúde de Pinheiro Porta fechada